Isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, fiquei um tempo sem vídeo aí, né, porque eu me mudei, né, não estou mais em Natal, Rio Grande do Norte, agora estou em Búzios, Rio de Janeiro, estou me estabelecendo ainda, né, e ainda estou organizando algumas coisas, mas os vídeos vão voltar, tá bom? Sem me prolongar muito, vamos lá para análise desse vídeo, eu vou falando durante o vídeo, tá bom, quem está no vídeo, mas um deles é da minha linhagem, beleza? Vamos lá, vou soltar para vocês verem, aí esse de blusa amarela é o professor Bebezão, tá bom? Ele é lá da Bahia, eu não lembro exatamente a cidade, e quem vai comprar o jogo aí, que toma uma benção, ó, é o Araqueto, tá? Aí nesse tempo o Araqueto terá graduado, certo? Hoje ele é instrutor, então, Bebezão pede volta ao mundo, tá? Depois disso aí, né, e eu cortei a volta ao mundo porque demora um pouco, né? Então, começa o jogo, os dois ali, ó, no rolê, olha, o Bebezão fazendo um jogo tranquilo, a Araqueto dá uma meia gol bem objetiva ali, mas o Bebezão sai, ó, esquiva ali na hora, dá um golpe, a Araqueto faz um macaco, aí o Bebezão marca uma cabeçada, ele não deu, ele só marcou ali, né, fazendo um jogo mais marcado agora, apesar de ter começado com o contato. Na hora que ele tem uma Bebezão boa de jogo, ó, ele agarrou ali, e jogou, né, o Bebezão no mesmo lugar onde ele tomou o chute. Pegou ali, o Bebezão tinha marcado o chute, na verdade, ali, ele não deu, ele marcou o chute, aí ele foi e pegou, caiu os dois ali, né, Bebezão é um cara muito brincalhão, entendeu? Um cara muito cabeça, né, pé de palma, né, ali, vai ter outra volta ao mundo, ou eles vão ficar o pé vira em balde, deixa eu ver. Ah, o Bebezão brincando, ó, regaçando as mangas, pediu pra fechar a roda e tal, e aí, Araqueto abaixa ali, espera, né, essa roda, se eu não me engano, é o Bebezão. Aí começou os dois a jogarem, né, e aí o Araqueto gosta de um jogo mais pegado assim, um jogo mais técnico, né, ó, o Bebezão fazendo os golpes, controlando, deu uma tesoura ali, né, foi, não conseguiu ler direito, achou que era na meia dor, deu uma tesoura, a tesoura passou, mas ele saiu no rolê, né, quase pegou a tesoura, não pegou por causa da questão do pé, a hora que ia tomar com a chata ali, o Bebezão segurou ele, né, e caiu os dois ali, vai voltar, ah, não vai voltar dessa vez não, né, que é em câmera lentamente. Eles ficam agarrando ali, mas soltam depois, tá? Depois dali eles soltam e finalizam, né? Bom, aqui tem duas coisas, né, e uma das coisas que perguntaram sobre esse vídeo é o seguinte, é, isso seria um desrespeito com o professor, né, só seria um desrespeito com o professor se o professor não tivesse, né, mostrado que ele queria esse tipo de jogo, né, quando você, por exemplo, quando o Araqueto foi comprar o jogo, né, o Bebezão já entrou fazendo um pontapé e tendo contato, então quando você, se ele tivesse só marcado, só fingindo, então ele tava dizendo, ó, nosso jogo vai ser assim, como o primeiro golpe que ele deu, né, foi um golpe de contato, encostando, não foi com força, não foi com brutalidade, ele apenas encostou o golpe, vê que ele, né, o Bebezão nem estica a perna, ele apenas encosta. Como o Bebezão é maior, né, então o Araqueto dá aquela desequilibrada pro canto dele, né, e ali, nessa hora, então ele entendeu, olha, eu quero um jogo com contato, e aí foi o que, né, o Araqueto fez. Os golpes traumatizantes, com meia lua e tal, eles estavam segurando o pé, né, pra não machucar o colega, porque ali a ideia não era essa, mas quando ele teve a chance, né, de entrar numa queda, ele entrou, né, e o Bebezão, como o professor, né, com a boa maturidade, né, ele tinha peso, ele tinha porte pra isso, era a roda dele, né, ele tinha, né, todas as vantagens a favor dele, mas ele segurou a onda e continuou o jogo, né, e tentou dar uma tesoura ali, dentro do tempo, né, o Araqueto conseguiu sair, né, e ele finalizou, né, pegando uma baiana, e ali os dois terminaram agarrado, mas ficou por ali mesmo, tá bom, que pararam de gravar, mas terminou ali, terminou o jogo e ficou só isso mesmo. Então, não foi de respeito porque, né, o professor Bebezão pediu esse tipo de jogo, né, e também não tá errado, né, você fazer um tipo de jogo assim, porque a graduação, né, do Bebezão é professor, e o outro, sendo um graduado, né, os professores, às vezes, gostam de fazer um jogo com os graduados, até pra testar o graduado, pra ajudar o graduado no jogo e até pra melhorar um pouquinho o reflexo, né, porque quando a gente só joga, né, com pessoas mais iniciantes ou joga com gente da nossa corda, normalmente a gente respeita um pouco mais, né, porque normalmente pessoas de professor pra cima, eles já tem uma certa idade, então a gente não faz aquele jogo forçado. Então, normalmente a gente pede um tipo de jogo assim com, né, um graduado. Bom, só tenho a parabenizar os dois pelo belo jogo, né, ao Araqueto, né, por, mesmo sendo um cara jovem de capoeira, ter uma técnica boa, ter uma movimentação boa, e parabenizar o Bebezão, né, por também tá ali, conseguir segurar o jogo, né, e ter essa mentalidade de que ele não tava jogando com o inimigo dele, que não foi de respeito que o Araqueto fez com ele. Beleza? Então é isso aí, gente, deixei o que vocês acham, vocês acham que mesmo assim foi de respeito, que ele não deveria ter pegado o professor daquela forma, ou você concorda comigo que aquilo ali era um tipo de jogo que ele tava pedindo? Deixem nos comentários, o vídeo já ficando por aqui, até o próximo.